Adoro aquele doce de abóbora da vovó, mas não pode consumir por causa do açúcar? Vou te ensinar como fazer uma versão fit e low carb e se você quiser com a opção de coco. Esse doce fit é muito cremoso e ainda saudável. Só não prometo a pitada de carinho da vovó. Pra você que já acompanha o Coração do NutriChef e quer ajudar o canal, já deixa o seu like e compartilha este vídeo. Para quem está chegando agora, me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia inclusiva. Bora para o vídeo! A abóbora é um legume incrível e deveríamos colocá-la sempre na nossa alimentação. Ela tem menor quantidade de carboidratos quando comparada às batatas, aos tubérculos, ao arroz, por exemplo. Também tem maior quantidade de fibras, beta-caroteno, que é a cor dela, que é um composto antioxidante e também nos ajuda a manter um bronze no verão. O doce feito com abóbora é uma receita típica do interior e geralmente remete à infância. E aquelas viagens também feitas para a casa da vovó. Porém, ele é carregado de açúcar e como a maioria de nós, temos que controlar a quantidade desse ingrediente por causa da resistência à insulina, diabetes, SOP e outras doenças causadas por causa desse excesso de açúcar no sangue. Hoje eu trouxe uma receita sem açúcar deste docinho afetivo. Fique comigo até o final e aprenda a fazer um doce de abóbora com coco, fit e low carb. Para fazer o doce de abóbora, separe todos os ingredientes listados aqui. Mas antes disso, nós precisamos aprender a descascar a abóbora de um jeito muito mais fácil. Para fazer o doce de abóbora, você vai cortar em formas irregulares, porque depois vai virar um purê, então a gente não precisa deixar ele tão esteticamente perfeitinho. Numa panela, coloque a abóbora picada. Junte com um adoçante. E as especiarias. Coloque a água. E deixe cozinhando em fogo baixo. Se quiser, pode tampar, porque assim a gente consegue fazer um vapor aqui dentro. E acaba cozinhando mais rápido a sua abóbora. Quando a água da abóbora estiver quase secando, e a abóbora estiver bem macinha, você pode amassar com o próprio garfo ou utilizar o amassador de batata. Ajude o canal deixando o seu like e comentando abaixo. Simples comentários, como gostei e vou fazer, já ajudam o YouTube a levar o vídeo para mais pessoas e me motivam a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever, ativar as notificações e me seguir no Instagram para não perder as próximas dicas de nutrição e receitas. Como a abóbora japonesa é bem chutinha, a gente vai precisar hidratar mais um pouquinho, porque senão ela acaba virando somente um purê. E a gente quer ela um pouquinho mais cremosa. Para isso, a gente vai acrescentar água e vai mexer até ela ficar com aquela característica de um docinho e não de um purê super firme. Não pode esquecer, uma pitadinha de sal sempre faz bem a um docinho. Vocês conseguem perceber que a textura dela já mudou, não está aquele purê super firme? E quando a gente chegar nessa textura aqui, que ela está bem brilhosa, também está pastosa, levinha, não está aquela coisa socada, concentrada, você já pode desligar o fogo e colocar num potinho ou numa tigelinha para servir. Caso você queira colocar um pouquinho de coco, porque um docinho de abóbora com coco tem o seu lugar, é só acrescentar no final e deixar cozinhar rapidamente, em torno de 2, 3 minutinhos. Se engrossar novamente, porque esfriou, vocês já sabem da técnica. Adicione um pouquinho de água. Comentem aqui embaixo se vão fazer essa receita e matar aquela vontade de comer um docinho da vovó. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e com pessoas que têm alergias ou intolerâncias alimentares. Sou nutricionista e chefe de cozinha e atendo todo tipo de pessoas com restrições e também aquelas que querem ter uma melhor qualidade de vida através da alimentação natural. Isso tudo sem sair do conforto da sua própria casa. Não se esqueçam de clicar no botão de like, de ativar as notificações, de se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.